E a gente começa a edição de hoje com mais um caso de feminicídio aqui na região. Uma mulher de 29 anos, grávida de 3 meses, foi morta a facadas em Zacarias. A Jéssica Tábuas está ao vivo e tem todas as informações. Bom dia, Jéssica, apesar dessa notícia, né? O que aconteceu, hein? Oi, Andréia, bom dia pra você e pra todos que nos acompanham. Bom, olha, esse crime aconteceu em Zacarias, cidade vizinha a Buritama. A dona de casa, Ellen Karine Carvalho Silva, de 29 anos, foi assassinada a facadas. Ao que tudo indica, esse crime aconteceu na frente do filho da vítima, que não teve a idade divulgada. Segundo informações da polícia, Andréia, o principal suspeito de ter cometido esse crime é o homem que morava com a vítima. Um homem de 28 anos de idade que, até o momento, não foi localizado. A polícia conta, Andréia, que só conseguiu chegar no endereço, né? Chegando aí no endereço do local, avistou já a vítima, caída na calçada da casa, desacordada e com vários ferimentos. O resgate chegou, ela foi encaminhada pra Santa Casa de Buritama, mas, infelizmente, não resistiu. Mas a polícia só conseguiu chegar no local do crime, Andréia, porque o filho, que disse ter presenciado toda a cena, correu na casa dos avós, que fica a cerca de 150 metros ali do local, pra pedir por socorro. Por isso, então, a polícia conseguiu chegar ali no local, encontrou a vítima, chegou a socorrer, mas não foi possível salvá-la. Apesar de todas as diligências ali que a polícia fez, esse rapaz, esse homem que é apontado como o principal suspeito de ter cometido o crime, não foi localizado e nem a faca usada nesse crime. A perícia médica informou a polícia, Andréia, que encontrou ali na vítima, na mulher de 29 anos, cerca de cinco ferimentos a facadas, ali na região do peito. E os familiares contam que a mulher estava grávida de três meses. A polícia continua ali trabalhando a todo vapor pra tentar encontrar, capturar esse criminoso e tentar entender o que teria motivado esse crime bárbaro, mais um feminicídio que foi registrado aqui, infelizmente, na nossa região. Andréia. Nossa, Jéssica, que história triste, né? Vamos acompanhar então, né? Porque tem que haver punição, essa pessoa responsável tem que ser encontrada e punida de acordo com o crime, né? Obrigada, Jéssica.